Alô você, fala galera. Aquele vídeo informal, mas com conteúdo que é super relevante, faz uma diferença danada. Eu costumo dizer o seguinte, ouça pessoas que venceram, ouça pessoas que no discurso dela, ela tem o discurso de autoridade. Por exemplo, o que significa a palavra ignorância? Ignorância não é ofensa a ninguém, né? Hoje em dia é que todo mundo acha que a palavra ser ignorante é uma ofensa. Na verdade, dependendo do cunho que a pessoa esteja utilizando pejorativamente, pode até ser considerado. Mas etimologicamente, na origem da palavra, não. Ignorância é total desconhecimento acerca de algum fato. Eu sou ignorante acerca de mecatrônica, completamente. Isso é ignorante acerca de a parte da medicina que cuida da parte neural da pessoa, de se fazer cirurgia. É medicina como um todo. Não estudei para isso. Então, desconhecimento acerca de algum assunto. O que acontece, na maioria das pessoas, é que as pessoas costumam saber de tudo e serem críticos de tudo, principalmente de coisas que elas não dominam. E isso é comum do ser humano, tá, galera? Não é só no dia a dia, não é na sua família. Não acha que você... Não tem a tal da síndrome do Tomara Que Seja. O que é isso? Aquela síndrome que você acha que tudo acontece só com você. Ainda não. Isso é uma coisa bem comum. Por exemplo, você já viu no futebol, cara? Como é que técnico de futebol aguenta? Porque puta que pariu. Todo mundo quer escalar a seleção, todo mundo quer escalar o time e ninguém acha que aquele técnico que está lá, que faz aquilo há muito tempo, já passou por diversos times, que tem uma experiência danada, ele sabe. Quem sabe é o cara que está bebendo cerveja. Que nem joga bola ou joga bola só no final de semana e quando joga está gordo e se machuca. Essa é a famosa crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Eu estava vendo ali críticos, né? Especialistas de segurança pública que nunca pegaram uma arma, mano. Especialistas de segurança pública que nunca subiram uma favela, que nem ao menos desceram dos seus carros de marcas legais para poder ir no início de uma comunidade lá no Rio de Janeiro e estavam agora na TV lá reclamando da operação da polícia militar e da polícia civil, sendo que as imagens são a polícia chegando, essas são as imagens que tem, e traficantes dando tiro no helicóptero da polícia com a munição traçante. Mano, isso é munição de guerra, munição de 762.30, tudo traçante. Aí a justificativa deles é ter que ter políticas melhores de segurança pública. Isso aí até eu sei, mas o que é política melhor de segurança pública? Que eu saiba, que eu conheço, né? O delegado da Core, o Fabrício, é um dos caras mais conceituados e um dos caras, além de ser conceituado, responsável, eu acho que um dos, o melhor operador que tem ali, que conhece tudo ali. O BOPE, Batalhão de Operações Especiais, os caras só fazem isso, pô. Os caras são bons demais. Ah, mas tem que ter uma política de segurança pública, tá? Indica qual é a política. Pô, me ajuda, a gente quer ajuda. Estão lá no Rio de Janeiro, né? Eu não estou lá no Rio, mas eu sou do Rio. Então me indica uma ajuda aí, faz um croquis. Pode ser manuscrito, pode fazer o croquisinho das favelas, de como deve ter feito a operação, de como tem que ser a inteligência para prender os vagabundos. Então assim, se nesse nível tem crítica, né? Agora vocês estão vendo a eleição aí. Pô, todo mundo critica o presidente da república. Mas ninguém diz o porquê está criticando ele. Só jogam termos abertos, né? Ah, é fascista, é nazista, é isso, é aquilo. Tem coisas que tem críticas que tem que ser falado, pô. Ah, o presidente às vezes fala, fala de hora. Não, não é que ele fala fora de hora. Às vezes ele fala merda, pô. Às vezes ele não respeita a liturgia do cargo. É, às vezes ele não respeita a liturgia do cargo. Mas ele passou a reforma da previdência, passou. Mano, ele salvou o agronegócio trazendo veneno, defensores agrícolas, né? Químicos para lavoura desse ano que a gente é exportador e a gente alimenta cerca de 1.3 de bilhões de pessoas no mundo. Fez, pô. Ele arrebentou nesse ponto. Ah, o presidente da república conseguiu estancar a sangria do BNDES? Fez. Conseguiu, olha, ele vai colocar agora o FINAMP, que é o financiamento para empresas pequenas e médias que tiveram dificuldade durante a pandemia ou com essa recessão agora. Então tem N coisas boas e algumas coisas ruins que tem que ser falado. Isso tem em todos os lugares, pô. Até o próprio presidente Lula dá para elencar algumas coisas que ele fez boas, só que na balança que você coloca, a quantidade de cagada dele basicamente apagou tudo. Então a gente tem que ter um princípio de racionalidade, primeiro com os outros, mas mais importante do que com os outros, é você conseguir compreender a crítica que as pessoas fazem de você. Esse vai ser o tema da live de amanhã, que eu vou fazer às 5h50 da manhã. como suportar as críticas. Aí, Evandro, quem é você para falar de crítica? Puta que pariu, mano. Nego conta cada... Ó, uma das coisas que, assim, que eu concordo com o STF, muita coisa que eu não concordo, mas também eu sou só um brasileiro, mas uma das coisas que eu concordo é que tem que ter, sabe, uma legislação... A gente já tem calúnia, injúria e difamação, mas é ação penal privada, não funciona tão bem do jeito que as pessoas acham. E também as ações civis por danos morais causados à honra e à reputação da pessoa também não servem muito bem. Pô, o cara acaba com a tua vida na internet, fala um monte de merda, faz montagem, sacaneia, sabe? Fode com a tua reputação frente a pessoas que não conhecem você. Aí você entra com a ação, o juiz dá uma condenação de 5 mil reais. O que adianta isso? Não adianta merda nenhuma. Primeiro que a pessoa pode ficar recorrendo na de eterno, segundo que 5 mil mexe em nada. Então essa legislação não funciona direito. Então tem que ter sim uma legislação pra bloquear fake news, bloquear ofensas graves, bloquear mentiras na internet que falam sobre você. Mas antes de pedir essas coisas que são humorosas, você tem que fazer um equilíbrio no seu emocional, que aí é quando a gente fala que tem o coeficiente emocional nível 10 mesmo. e aprender a lidar com isso. Eu sou um exemplo por quem me acompanha no canal aqui há bastante tempo. Sabe que antigamente eu ligava pra caramba, ficava bravo. Mano, eu nunca xinguei ninguém na internet. Eu nunca vim abrir o vídeo e fiz uma crítica. Eu desafio qualquer um, qualquer um, achar um vídeo meu criticando abertamente, gratuitamente alguém ou então ir no Instagram de alguém, ir no Twitter de alguém, ir no comentário do YouTube de alguém e fazer uma ofensa e fazer alguma coisa. Aí alguém olha e fala assim, aí, Evandro, mas eu já vi vídeo seu brigando com o cara na internet. É, na época eu era mais imaturo. Aí o cara me ofendia primeiro e eu ia e retrucava. Burrice, mano. Agora eu fiquei quieto, não falei nada. Esses dias fizeram vídeo, falaram umas coisas. Mano, eu nem dei ideia porque eu não tinha tempo eu tava trabalhando tanto, não tinha tanta coisa pra fazer que aí eu não dei ideia e alguém veio me falar, falei, mano, vai arrumar um trabalho, vai estudar, vai fazer alguma coisa, pode fazer fofoca. Então você tem que ter um equilíbrio emocional muito grande pra conhecer você porque existe a diferença entre caráter e reputação. Caráter é o que as pessoas têm certeza quem é você e o que é você, quem é você quando ela te conhece pessoalmente. reputação é aquilo que as outras pessoas acham que sabem de você sem conhecer você. Tem que proteger a reputação? Obviamente que tem que proteger a reputação. Mas acima de tudo, porque essa coisa ficou acesa, aí me arrebenta aqui, né? Como é que eu apago ela? Simplesmente eu não apago. A reputação, você tem que proteger a sua reputação? Tem. Mas acima de tudo, você não pode ligar no processo inicial quando as pessoas tentarem manchar a sua reputação ficando deprimido, puto, retrucando ou então encolhendo. Pelo contrário, quando criticarem você mostra serviço, pô. E não tenta ficar provando para as pessoas que você é bom. Ó, Jordan Peterson fala uma frase muito legal. Quando os mísseis estiverem virados contra você, não adianta você tentar argumentar com outra pessoa. Se a pessoa estiver com raiva, estiver irada, estiver com alguma coisa, estiver com tal do discurso de ódio que em algum momento existe mesmo, não de onde eles falam que vem, né? Mas existe. Você tem que ter um equilíbrio acima da média. Então, te convido para o vídeo não ficar tão longo às 5h50 da manhã para você estar presente na live, né? Semana que vem começa a live do desafio e mais amanhã, sexta-feira, já tem essa live 5h50. Ela não fica salva, tá? Então tem que acordar. Ela só fica salva para quem é membro do canal. Mas, de qualquer forma, vai ser um crescimento pessoal acima da média. Ó, você cuida do seu carro, da tua casa, da tua bicicleta, da tua moto. E muitas das vezes você não cuida do presente que o Papai do Céu te deu porque é teu corpo e sua mente. Então vamos cuidar deles. Vamos fazer o sucesso uma escada árdua, né? Se for fácil não funciona porque o sucesso e as coisas para darem certo na vida, elas machucam, elas doem. Então para o vídeo não passar as 10 minutos se inscreve no canal, dá uma curtidinha, deixa seu comentário e 5h50. Estamos na live. e vem para você mesmo para o canal do YouTube. Alô, você!